Eu vejo aqui uma mulher que precisava muito de algo e que não desistia daquilo que ela mais precisava, que era a sua cura. Era uma mulher que não se entregava, era uma mulher persistente. E eu pergunto a você, o que você está precisando no dia de hoje? Eu vejo aqui essa mulher precisando da cura para o seu corpo. Humanamente ela era uma mulher fraca, mas eu vejo aqui muita qualidade e força nessa mulher porque espiritualmente ela era uma mulher forte. Ela encontrava forças mesmo em meio a sua fraqueza carnal, humana, mesmo em meio às suas debilidades físicas. Ela encontrava força lá dentro para continuar lutando pela vida. Eu percebo que ela, a palavra me conta, que ela ouviu falar de Jesus. E dentro dela havia algo chamado fé. A fé que move montanhas. A fé que nos move a tomar atitudes. Porque se não tiver fé, não vai ter atitudes. Se eu não tenho fé, eu não me movo pelo propósito. Se eu não tenho fé, eu não consigo orar. Se eu não tenho fé, eu não consigo trabalhar para que algo aconteça. Se eu não tenho fé, eu não consigo sair do meu lugar de conforto para fazer algo que traga resultados. Eu vejo aqui, por exemplo, esta mulher me mostrando que a nossa fé, ela vai muito além, ela exige muito mais do que palavras. Quantas estão me ouvindo hoje, quantos estão me assistindo hoje e que dizem que têm fé, mas que não conseguem mais tomar atitudes de fé. Por exemplo, quem sabe você já orou por alguém. Imagino que um dia você já persistiu na presença do Senhor pedindo que o Senhor trouxesse alguém de volta, que o Senhor libertasse, que o Senhor promovesse uma mudança no interior, na mente de alguém. Quem sabe você já pediu por uma porta aberta, mas você desistiu no meio da caminhada porque lhe faltou fé. E você ainda diz, ah, eu tenho fé que algo vai acontecer, mas você não toma mais atitudes. E eu vejo aqui pessoas de fé tomando atitudes. E a primeira coisa que eu aprendo é que a minha fé precisa me fazer sair do meu lugar de conforto e tomar atitudes. Nós precisamos parar de acreditar que descansar do Senhor é ficarmos inertes, imóveis, engessados. A minha fé, ela me faz avançar, ir em frente, tomar atitudes. Veja, você se lembra de Jairo? Jairo, que a sua filhinha estava doente e depois morreu. Ele foi até Jesus. E Jesus foi até a sua casa e ressuscita a filha de Jairo. Eu vejo na Bíblia os enfermos indo até Jesus. Os leprosos foram até Jesus. Davi chega na frente do gigante e vai até o gigante e diz assim, eu te enfrento, gigante. Porque a nossa fé, ela nos movimenta. A nossa fé, ela tira de nós o medo. Você lembra quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro? E ele disse assim, eu vou ressuscitar, mas tirem a pedra. E Jesus fez com que as pessoas ali se movimentassem, que tomassem atitudes de fé. Ei, Deus está falando com você nessa manhã. Minha filha, ô meu filho, tome atitudes de fé. Aquilo que você mais quer. Aquilo que você precisa. Aquilo que você entende como algo necessário para a tua vida. Você não pode ficar olhando a distância, nem de braços cruzados. Você precisa aprender aqui com essa mulher do fluxo de sangue, mesmo diante de tantos sofrimentos, de tantas perdas. Ela teve uma grande atitude. E olha que ela estava fragilizada. Ela estava debilitada. Imagina que essa mulher, ela tinha perdido grande parte do seu sangue. Era uma mulher anêmica. Eu imagino que ela não tinha mais cor na ponta dos seus dedos, nem nos seus lábios. Porque há 12 anos essa mulher sangrava. Essa mulher, ela era consumida pela sua enfermidade. Mas ela não deixou de acreditar. Ela não deixou de sonhar. Ela sonhava ser curada. Em que parte da tua vida o teu sonho morreu? Você está disposto a retornar lá onde o teu sonho morreu, lá onde você desistiu? E voltar lá para resgatar o teu sonho e voltar a caminhar? Onde foi que você deixou o seu sonho? Onde foi que você abandonou o propósito? Porque você diz assim, ah, mas faz muito tempo e as coisas permanecem do mesmo jeito. Ah, Clarissa, você está falando aí porque a sua vida é diferente da minha. É verdade. E o seu problema é bem diferente do meu. Tu não aguenta a minha cruz, nem que a vaca tuça. E eu também não aguento a tua. De jeito nenhum. Porque Deus fez a tua para a tua e a minha para a minha. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que é possível. E que você não pode desprezar, que você não pode abandonar a cruz que Deus te deu. Você não pode deixar de acreditar que é possível você avançar e conquistar a terra prometida. A mulher do fluxo de sangue, ela não deixou de sonhar. E o sonho dela era ser curada. Qual é o teu sonho? O que é que você deseja? O que é que você tem pedido a Deus? Eu quero dizer a você que peça. Insista. E não sou eu que digo. É a própria palavra do Senhor que nos orienta a isto fazer. Ele diz assim, ó. Pedi, buscai e batei. Porque aquele que pede, se lhe dará. Aquele que busca, encontrará. Aquele que bate e a porta se abrirá. Imagino aqui que essa mulher, ela tinha uma vida financeira estável. Mas agora não mais. Porque tudo que ela tinha, ela já tinha gasto. Com os médicos. Quem sabe ela procurou vários médicos. Quem sabe ela procurou feiticeiros da época. Ela procurou as terapias alternativas. Ela procurou todas as... Enfim, todos que podiam lhe ajudar naquele momento. Isso mostra a personalidade de alguém que não desiste. Ela estava insistindo. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Ela podia ter desistido. E aí quando ela ouve falar do Mestre Jesus. O coração dela inflama. O vento sopra sobre aquela pequena chama que há dentro do seu coração. E aquela chama arde. E ela diz assim. Se tão somente eu for até ele. E tocar. Olha o tamanho da fé dele. O tamanho da fé dela. E se eu tocar na orla das suas vestes. E se eu tocar na orla das suas vestes. Eu serei curada. Ela não deixou de sonhar. E ela olhava para o problema com o olhar de vitória. Ei, Deus está dizendo a ti nessa manhã. Olhe para o seu problema com o olhar de vitória. Não olhe para a sua fragilidade. Não olhe para a sua incapacidade. Não olhe para o seu tamanho. Olhe para o tamanho do seu Deus. Se aquela mulher olhasse para ela mesmo. Ela se veria muito pequena para conseguir chegar até o Mestre. O Mestre Jesus não andava sozinho na rua. Ele andava acompanhado por uma grande multidão. E deixa eu te contar uma coisa aqui. De um grande obstáculo que essa mulher enfrentou. As pessoas naquela época tinham um grande preconceito. Quanto as mulheres no seu período menstrual. Imagine a mulher que vivia nessa situação por 12 anos. Ela sequer poderia sair de casa. Se ela saísse de casa. As pessoas gritavam. Impura! Impura! Quem tocasse nela. Seria considerado imundo até a tarde. E o povo judeu obedecia isso aqui com toda a reverência. Essa mulher ela corria o risco até de ser apedrejada. Se ela saísse no meio da rua. Porque ela estava... Veja que loucura a cultura daquele tempo. Se ela saísse a rua naquela forma. Mas ela disse assim. Eu quero vencer. Seja determinada. Seja determinado. Ela disse assim. Não importa. Mas eu vou chegar até Jesus. Não importa o que falem. Eu não me preocupo com preconceito. Eu não vou viver isolada por conta da minha situação. Eu vou me levantar. Olhando o problema com o olhar de vitória. A gente cantou ainda agora. Vai dar tudo certo. Para de dizer que vai dar tudo errado. Quantas vezes. Quem sabe até hoje já. Você disse que ia dar errado. Não foi? Quem sabe hoje você se acordou. Chorar me engano. Dizendo. Eu não vou nem para o trabalho hoje. Que eu não aguento. Eu vou desistir de tudo. A gente faz isso, né? Tem hora. Tem hora que a gente acorda assim. Ah. Eu vou ficar aqui. Abaixo do meu cobertor o dia todo. Não quero conversar com ninguém. Vou desligar o telefone. Vou jogar o telefone daqui de cima do prédio. Igual o Davi. Davi um dia fez assim. Quem me dera eu tivesse asas. Como as da pomba. Eu sairia voando, voando, voando. Quem sabe lá no deserto. Eu encontraria um lugar seguro. Vou estar de sumir. E de desaparecer. De sair do lugar que a gente está. Aleluia. O Senhor te compreende muito bem. Compreende a mim. Compreende a você. Mas você precisa continuar. Você precisa continuar. Ele não te chamou para você sumir. Nem para você desaparecer. Ele te chamou para ser uma coluna. E dentro dessa casa. Se você desistir dessa batalha. Você não vence mais nada daqui para frente. Se você não matar essa barata. Você não vai matar rato. Não vai matar cobra. Não vai matar tigre. Não vai matar leão. Não vai matar urso. Não vai nada. Olha. Você vai ser um eterno perdedor. Vença mais um dia. Vencendo um dia. Você vai vencer uma semana. Vai vencer um mês. Vai vencer um ano. Vai vencer a vida inteira. Aleluia. Determinação. Mesmo correndo riscos. Essa mulher com visão de vitória. Não se esqueça. Visão de vitória. Eu vou vencer. Vai dar certo. Jesus está cuidando de mim. Eu não vou ficar prostrado. Eu vou avançar. Ela foi. Decidiu ir até lá. Ela não mudou de ideia. E deixa eu falar uma coisa a você. Não espere que Deus e nem ninguém pegue na sua mão para você ser encorajado a seguir. A palavra de Deus nos diz que Ele nos segura pela mão direita. Mas não espere o teu sentimento te mover a fazer isso. Ou não espere, perdão, não espere você sentir algo para avançar. Porque tem muita gente querendo sentir. Ah, para avançar eu preciso sentir que Deus está comigo. Eu preciso sentir um arrepio na minha alma. Ah, amado, amada do Senhor. A tua fé não é emoção. A tua fé não é arrepio. É muito bom quando a gente está na presença de Deus e a gente escuta um louvor. Aquele louvor que nos emociona e a gente chora. A gente se arrepia na presença de Deus. Isso é maravilhoso. É gostoso. É a forma que o ser humano tem de sentir quando ele está feliz. Quando ele está vivendo um momento de gozo na alma. Isso é maravilhoso. Estar na presença de Deus. A gente chorar diante do Pai. Mas isso não nos faz avançar. O que nos movimenta é a nossa fé. O que vai te movimentar é a tua fé. É a certeza de que o Senhor está segurando na tua mão. E se o Senhor está segurando na tua mão. Não fique esperando ninguém mais segurar na tua mão para te fazer avançar. Se esta mulher que padecia 12 anos do seu fluxo de sangue. Esperasse um médico, um amigo, algum familiar seu para dizer. Vamos lá que eu te ajudo a tu ser curada. Ela estaria naquela condição para o resto da sua vida. Mas olha, ela se levantou e disse assim. Eu não vou esperar ninguém pegar na minha mão. Escuta. Se tiver apoio de alguém, dê glória a Deus. Mas se não tiver, avance mesmo assim. Eu sei que é muito bom ser apoiado. Eu sei que é muito bom quando alguém chega e diz. Eu vou contigo. Eu estou contigo e não abro. Bora junto. Mas algumas vezes você estará sozinho e vai ter que avançar assim mesmo. Correndo o risco de ser apedrejado. Mas a vitória é tua. Jesus está contigo. Ah, meu Deus. Essa mulher havia perdido o seu sorriso, mas não havia perdido a sua fé. Você pode ter perdido até a sua alegria. Mas não perca a fé. Você pode até ter perdido o sorriso no rosto. Por conta do sofrimento que é intenso. Mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Nós já vamos orar. Deixa eu finalizar essa mensagem. Gostaria de pedir você que está aqui no canal do YouTube. Você chegando, vai curtindo. Tá? Curte essa live. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Clica aí no like. Eu agradeço aos que vão nos ouvindo e dando relevância a essa live. Os irmãos no Instagram também e no Facebook. Porque terminando aqui essa palavra onde Deus está falando conosco. Nós vamos orar. Então veja só, amado e amada do Senhor. Doze anos. É muito tempo, né? O enfado chega. O cansaço. O sentimento de indiferença. O desinteresse. O desinteresse. Ah, já me acostumei. Não se acostume. Não se acostume com esta luta, não. Deus quer te livrar de todas as tuas lutas. Escuta o Senhor falando com você. Deus quer te livrar de todas as tuas lutas. Ah, Clarice, vai ter um momento que eu vou ver sem luta. Provavelmente não. Pois Jesus avisou. No mundo tereis aflições. Mas o Senhor, Ele te livra. Ele te consola. Ele te ajuda. Ele te cura. Ele te salva. Ele te liberta. Ele vai te ajudando a vencer na caminhada desta vida. Agora você precisa ser movido pela fé. Com determinação. Sempre olhar com olhar de vitória. Agora eu olho para esta mulher e eu vejo ela rompendo a multidão. E que multidão? Todo mundo empurrando. Todo mundo querendo ver Jesus. Todo mundo querendo receber algo da parte de Jesus. Ninguém dava passagem para a pobre da mulher. A multidão oprimia o Senhor, como diz a palavra de Deus. E aquela mulher consegue. Ela vai empurrando. Ela não quer saber. Ela só olha para Jesus. Não tire o olho dEle. Se você tirar o olho dEle e olhar para aquele que está do teu lado. Te olhando com olhar torto. Você vai desanimar. Confie no Senhor que te levantou nessa terra. Imagine. Se coloca no lugar daquela mulher agora. Uma multidão. Um mó de gente, como diz o nordestino. Uma multidão. Todo mundo com o mesmo interesse. Está o mais próximo de Jesus possível. E ela, obviamente, queria a cura dela. Aí imagina ela empurrando, empurrando. Aí alguém, olha assim, desdanou-se, minha filha. Tenha calma. E ela faz que nem ouve. Ei, finge que nem está ouvindo o que estão falando. Finge que nem está ouvindo aí. Segue em frente. Era uma palavra de desprezo. Quem sabe ela até ouviu assim, ó. Aquela mulher impura. Filha de não sei quem. Irmã de não sei quem. Da família tal. Que tem um monte de tempo que está doente. Ela é doida. O que ela está fazendo no meio dessa multidão? E ela nem aí. Ela só olhava para o mestre. Ela só dizia assim. Eu vou tocar na orla das suas vestes. E se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Eu serei curada. Eita. Vai rompendo a multidão. Mesmo que não tenha ninguém segurando na tua mão. Mesmo que ninguém queira te dar passagem. Olha para o mestre. Segue em frente. E avança, avança, avança. Eu vejo agora Jesus. Dizendo assim. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Meu Deus. Ai, que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher venceu todos aqueles obstáculos. Os obstáculos que você vai vencer também. Que eu vou vencer. Porque eu não vou desistir. De chegar no meu objetivo. E nem você. Amém. Ela enfrentou. E aí Jesus faz. Quem me tocou? Jesus sabia. Ele disse assim. De mim saiu cura. De mim saiu virtude. Algo aconteceu aqui. Eu imagino aquela mulher tão fraca agora. Já sentindo o que a Bíblia diz aqui. Deixa eu voltar aqui. Aproximou-se. A Bíblia diz que quando ela tocou nas suas vestes. Ela sabia o que tinha lhe acontecido. E ela sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Olha o tamanho da fé daquela mulher. Ela tinha um ideal. Ela tinha um objetivo. E a fé daquela mulher lhe moveu aquele objetivo. E ela percebeu. Que aquela história teria terminado ali com um final feliz. Ai, Jesus diz. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Ai, os discípulos dizem. Senhor. Vês que a multidão te aperta. Olha quanta gente aqui ao teu redor. E tu estás perguntando. Quem me tocou? Tem um monte de gente te tocando. Ai, Jesus diz assim. Dessa vez foi diferente. Foi um toque diferente. Foi um toque de fé. Não foi alguém que me empurrou. Não foi alguém que me jogou para o lado, para o outro. Não foi alguém que andando, tropeçou e caiu em cima de mim. Foi alguém que me tocou de uma maneira diferenciada. Alguém me tocou com fé. E eu senti que de mim saiu a cura. A mulher que sabia que ela era culpada daquele episódio, ela diz assim, Senhor, temendo e tremendo. A Bíblia conta. Fui eu, Senhor, quem te toquei. Ai, o Senhor diz a ela, mulher, tem bom ânimo. Ou seja, te alegra. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Imagina como aquela mulher saiu dali. Ela andou com firmeza nas pernas como ela nunca havia andado nos últimos 12 anos. Aquela mulher, quem sabe, ela ali sentiu seu sangue voltar a correr nas veias. Sentiu seu corpo frio ficar quente. Quem sabe, ela olhou para a ponta dos seus dedos e ela viu ali já a sua pele mais corada. Eita, Deus. E ela disse assim, um milagre aconteceu. Seu, amada, amado do Senhor Jesus, o Deus que eu sirvo e que você também serve, é o mesmo Deus. O Deus do passado e do presente. Ele não deixou de curar. Ele continua curando. Nós é que muitas vezes deixamos de crer e de confiar. Aí você diz, ok, irmã Clarice, eu já entendi essa palavra e nós já vamos orar. Mas eu preciso. Eu preciso dessa fé e o que é que eu faço? Porque é muito lindo alguém que tem fé e eu não consigo confiar. Ah, amada, essa é a nossa luta diária. Aprender a confiar no Senhor. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fortaleça a sua fé através da palavra de Deus. Você está aqui, quem sabe, há 20 minutos comigo. Porque eu estou pregando aqui há um pouco mais de 20 minutos. E você não imagina o quanto a tua fé está sendo fortalecida através dessa palavra. Não sou eu, é Deus. É a palavra de Deus. Uma fé fraca pode se tornar uma fé forte através da palavra de Deus. Certa vez, um homem precisava de uma cura para o seu filho. O seu filho que estava endemoniado, aí Jesus fez. Eu posso curar, agora tu crê? Ele diz, Senhor. Com lágrimas. Ele disse, Senhor. Eu creio, mas me ajuda aqui na minha incredulidade. Aleluia. Peça ao Senhor para vencer essa incredulidade. Diga, Senhor, eu preciso me fortalecer em Ti e aprender a crer. Efésios 6 e 10 nos diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A fé em Deus gera atitudes. Você não vai crescer em fé ligado na Rede Globo o dia inteiro. Não vai. Você não vai crescer em fé aí no seu Instagram, passando duas, três horas do seu dia rolando feed e vendo a vida dos outros. Você não vai crescer em fé no portão da sua casa, conversando com a vizinha e se atualizando das últimas fofocas da vizinhança. Não vai. Você não vai crescer em fé passando uma hora no telefone com a irmã da igreja. Não para falar do amor de Deus, mas para falar da vida dos outros. Não vai crescer em fé. Não vai. Você não vai crescer em fé também dormindo mais do que você tem que dormir. Não vai. Você não vai crescer em fé. Se você decidir continuar. Sendo apenas um frequentador de igrejas. Que Deus te abençoe, querido. E que você cresça em fé e eu também. Pois esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de todos os dias. Para alcançarmos. Alcançarmos os nossos sonhos. Vencermos as nossas dificuldades. Alcançarmos as dificuldades.